O portal AgroLink está na ilha de Comandatuba com a empresa Singenta para falar sobre produtividade integrada. João, nos conta um pouquinho sobre o PIN, produtividade integrada da empresa. Olá Aline, é um prazer estar aqui, estar com todos vocês. Na verdade é um momento de muita felicidade, afinal de contas esse projeto começou em 2014. Quando na época a Singenta recente lançada a proposta mundial de Good Growth Plan. Era uma proposta de medir e mostrar para a sociedade que a gente poderia ajudar os agricultores ou a sociedade de várias formas. Mas era um projeto global e os pilares deles é limitado a alguns produtores. E nós como profissionais temos o desafio de aumentar isso. Dessa forma nós falamos, como que a gente transforma isso num negócio? Onde a gente pode ter várias pessoas participando de um programa e mostrando que é possível aumentar a produtividade. Nesse momento a gente lançou o PIN, que na verdade é produtividade integrada. E a nossa proposta é a seguinte, nós temos que ajudar o produtor, mas temos que mostrar para a sociedade que o produtor é capaz de produzir mais e mais e mais e ele é capaz de fazer isso de uma forma sustentável. Maximizando o uso dos seus insumos e aprendendo cada vez mais a lidar com os desafios da agricultura. João, esse programa o PIN é baseado em três pilares. Como que vocês conseguem aliar a produtividade nesses três pilares que vai nos contar um pouquinho agora? Bom, esse ponto é muito importante, porque os pilares incluem nossos parceiros, o relacionamento que a gente tem com os parceiros, o relacionamento que a gente tem com os agricultores e os próprios agricultores. Sem esse triângulo não funciona. Então, se por uma perna os agricultores precisam acreditar que é possível, por outro lado a gente precisa dos parceiros, nossos distribuidores, empresas de prestação de serviço, de agricultura de precisão, mapeamento de nematóides, diversos tipos de tecnologia para agricultura de precisão com mapeamento de solo. Então, essas pessoas se uniram a gente e juntos, nós distribuidores, agricultores, imprensa, esse papel de vocês é muito importante, a gente trabalha junto para ir medindo isso ano a ano e mostrando para a sociedade que é possível. Nesse momento, por exemplo, mais uma referência de parceiro, o SESB está conosco. 75% de todas as áreas do SESB, inscritas no SESB esse ano, foram nossas da Singenta. Imagina, 3 quartos de toda a área do SESB foram da Singenta. Então, é sinal de que as coisas estão evoluindo e a gente está com muito parceiro nisso. Aproveitando que falaste de resultados, o programa iniciou em 2014, já tem algum resultado expressivo de lá para cá? Outra pergunta legal, Aline. Em 2014, nós falávamos para os produtores que seria possível produzir mais que 100 sacos por hectare em soja, por exemplo. A gente tinha referências para trigo, para milho, agora café entrou também, mas vamos falar de soja. E era muito raro você ver um produtor produzir mais que 100 sacos por hectare. Esse ano, tem produtor que produziu mais que 100 sacos por hectare e não foi nem classificado para a final. Então, a diferença é muito grande. Nós vamos mostrar aqui a surpresa ainda, mas todas as culturas, trigo, milho, soja, onde a gente já está há 3 anos, a diferença por ano tem sido muito expressiva. Então, o produtor está conseguindo levar seu parta maior de produtividade ano após ano. E a gente tem certeza que a cada ano vai ser uma surpresa. Quando a gente publicar os resultados, já vai ser uma surpresa para todos os produtores, porque os resultados estão fantásticos. João, só para finalizar, vocês fazem esse evento ano a ano, num local muito bacana, que é uma celebração para o produtor rural, e esse ano entrou uma nova cultura, que é o café. Explica um pouquinho mais sobre a participação desse produtor rural. Essa é uma grande alegria para nós, porque a CIGEN trabalha com as diversas culturas. Importante também, vocês vão perceber nas premiações, no andamento de todo o trabalho, que no PIN não existe pequeno, médio ou grande. Todos são convidados. Nós tivemos campeões pequenos, tivemos campeões grandes, campeões médios. Ou seja, todo mundo participa. E a CIGEN já tinha conseguido criar o PIN para silagem, que eu tinha esquecido de falar antes, para milho verão, milho safrinha e soja. E a nossa grande surpresa é que esse ano o Estado de Minas se juntou a nós e começou a participação em café. Então, o grupo de culturas está aumentando e o grupo de participantes também. Eu conversei com o João Paulo Zampieri, que é diretor da Unidade Sul da CIGENTA, e eu estou na ilha de Comandatuba, na Bahia, e esse momento de celebração para a CIGENTA. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.